O Renato também falou que está praticamente concretizada a venda do Gustavo Nunes para o Brantford, da Inglaterra. As notícias que a gente tem aí que giram em torno de 12 a 13 milhões de euros a venda. E a gente já falou muito da venda do Guri, a gente já falou tanta coisa, mas a única coisa que eu ainda não falei, meu, eu, tá, sobre a venda, e que eu acho que é pertinente nesse momento, é que é o seguinte, sendo concretizada a venda para o Brantford, da Inglaterra, baita venda. Baita venda, não só pelos números, porque é um Guri que está jogando no profissional há oito meses, e está sendo vendido por um valor muito semelhante ao que foi vendido o Pepe e o Cebolinha. O terceiro meia do Cebolinha foi 25 até, mas o Pepe foi em torno de 15. O Pedro Rocha foi por aí também. Está sendo bem vendido, na minha opinião, e está indo para um clube que eu acho que ele tem muito potencial de crescer na Europa, Babton. Não é um clube gigantesco, que não vai dar chance para ele jogar, como se fosse o Chelsea ou, sei lá, o Real Madrid, até porque ele também não mostrou para estar lá, mas enfim. Mas é um clube de Premier League, numa competição que ele vai poder se destacar, num time que ele vai poder se destacar e ser no titular. Eu acho que para a carreira dele, ir para o Brantford é espetacular. Ah, eu também acho, né? Para a carreira do jogador é maravilhosa. Maravilhosa a carreira dele vai se tornar assim. E eu disse aqui, tu me conheciou, eu acho que ele é um jogador que lapidado dá para ir muito longe. Mas eu vou te dizer, me estranha, essa proposta está tão cedo, né? E essa briga de empresários que teve o Gustavo deu certo, né? O empresário estava vendendo ele. O principal empresário estava vendendo ele para a Naba, estava vendido. E o outro empresário trancou o pé, não, vamos segurar. E vai vir proposta, vai vir proposta, a proposta chegou. Chegou e o Gustavo não está mais com a cabeça no Grêmio, né? Fique bem claro. Tem que liberar o Gustavo de uma vez. Porque ele entra no jogo no segundo tempo, ele dá duas arrancadas ótimas e acabou. Não está com a cabeça no Grêmio. Ele falou que não queria jogar, né? Isso, exatamente, é, né? O Renato, não, tudo bem, não te boto para jogar. O Renato falou, mas tu vai junto porque tu vai ser a primeira opção. E foi, mas, cara, quando o jogador não pede para jogar, vou usar o Coirmão de novo aqui de exemplo. Esses dias aí o Vitão pediu para o Roger não botar ele em campo e o Roger foi lá e convenceu ele para jogar. Cara, o jogador não quer jogar. Já tira, já tira. Na minha percepção é muito claro. O que foi feito com o Carvajos? O Carvajos pediu para ir embora e negociaram ele já em seguida, entendeu? E Gustavo é uma proposta milionária, vai mudar de vida para sempre, vai realizar um sonho, vai jogar na Inglaterra. Eu acho que deu o que tinha que dar. Não gosto da venda, não queria que fosse vendido agora. Até porque, pessoal dizendo, até a informação é do Gabardo, né? De que o Grêmio estava forte com o Michael, mas o Brás, o presidente do Flamengo, deu entrevista no final de semana e disse que só falta assinar com o Michael, então provavelmente ele vai para o Flamengo. Não gostaria da contratação do Michael, mas eu acho que o Grêmio traz o Aravena já sabendo que ia vender o Gustavo, que é um jogador para a mesma posição. Então eu acredito que o Grêmio não vai trazer ninguém. Tomara que traga, mas eu não tenho essa leitura. E para o garoto vai ser ótimo, tomara que seja muito feliz, mas eu fico muito triste com a saída dele agora. Só para trazer a classificação do Campeonato Inglesão da última temporada, o Brentford terminou na 16ª colocação, o 2º fora da zona de rebaixamento, que lá só caiu em 3, terminou com 39 pontos. E o time atual dos caras tem, assim, um time ok, jogadores conhecidos, tá? Especialmente para quem joga FIFA. Ivan Toni, que é o centroavante, jogador inglês e jamaicano, tem, por exemplo, o Kim Lee, o Sporter, tem 23 anos, é um meio campista, atacante também, que joga por ali. Fábio Carvalho, que é um português que foi emprestado pelo Liverpool. E assim, fora isso, velho, não é assim, meu Deus, um time de encher os olhos. Por que eu falo isso? Porque o Gustavo Nunes tem chance de ser titular desse time. E é por isso que eu volto a tocar no assunto. Ju, bom para o guri, bom ir para esse time. O que eu sempre falei é, tem que ver onde ele vai poder evoluir. Tipo assim, se para ele, ele vai ter um mercado mais, uma visão maior dentro do mercado, né? Pô, ele está na Inglaterra, está no futebol europeu.